Fala rapaziada, chegamos e vamos começar um novo Rumo ao Estrelato agora com a minha face, o meu personagem, eu mesmo. Vamos começar na série B pelo time do Amazonas, recém-chegado por lá, né? Vieram da série C. Olha como tá a nossa face aí, molecada. Temos a nossa posição direita como a melhor, mas ele também pode atuar como meia atacante. E no futuro a gente vai treinar muitas outras posições. E saímos com um excelente overall de início, hein? 74 de over, 17 anos de idade, dá uma ligada nas nossas habilidades. A velocidade aí tá sendo o nosso maior ponto, 79. Temos 78 de força do chute também. Como vocês sabem, eu sou canhoto e o nosso chute já é bom. Pode ser que a gente vai ter um chute muito forte no futuro. Tem 1,70m, 70kg. Nossa expectativa de evolução não tá das melhores, mas pode ser que no futuro a gente suba bem mais rápido. Formação tática do nosso time, dá uma ligada. Tô ali na ponta esquerda, na ponta direita, bom demais. No futuro a gente pode pedir pra jogar só de meia atacante. E vamos treinar outras habilidades de posições também. Estamos aí como futuro promissor, aguarda o jovem Neomar. E temos a nossa estreia na Copa do Brasil, rapaziada. Vamos encarar o time do Havaí. E eu tô no banco de reservas. Será que a gente vai ter alguma chance? É a primeira fase da Copa do Brasil. Já estamos aqui na ressacada. Esse é o Pet Gogos. O melhor Pet do momento, que em 4K revitalizaram o PES 2021 e transformaram ele em 2024. Dá uma ligada na qualidade da torcida. Tem todos os estádios de todos os times brasileiros. Você pode imaginar todos os times que tem estádio, né? Mas é muito maneiro. São mais de 800 estádios. Tem todas as faces ali dos jogadores. Olha só o time do Havaí naquela pegada. Olha só o nosso time do Amazonas. E vamos que vamos fazer história. Pra quem quiser adquirir o Pet, o link tá na descrição e no comentário fixado. Tem a versão aí, 4 tipos de versões. Pode dar uma analisada com o PES 2021 também. E pra quem não tem PC, o PET é pra PC. Pra quem não tem PC, tem PS4 ou PS5. Tem o Option File também. E tudo tá na descrição. Bora lá pro vídeo e tentar fazer o futuro. Quem sabe um dia a gente ser igual foi o lendário Pitbull. Estamos, rapaziada. Chegamos aí pro jogo. Cara, estamos escalados aí como meia atacante. Dá uma ligada. Tá o Jô, o Sassá e o Lucas Moraes na frente. Garoto Neumarra aí na cobrança. Temos um escanteio maneiro pra caprichar de perna esquerda. Subiu a defesa. Olha a sobra. O Sassá tentou mandar de bicicleta, mano. Jogada. Bola pro Jô. Garoto Neumarra aparece e pede o passe e não chega. Agora chega. Chama de tabela. Tentei no Sassá, velho. Nossa, o passe ainda tá muito quadradão, né? A gente tem que treinar bastante. Fim de papo. A gente cobrou um escanteio ali. Tentou alguma coisa. Mas entramos no finalzinho da partida. Vitória do Amazonas. Primeiro jogo aí da Copa do Brasil. E, rapaziada, já estamos aí no jogo da volta também. Sigo aí no banco de reservas. O início é difícil. E se vocês quiserem a continuação da série, vai ter muita coisa maneira. A gente vai mudar o penteado do nosso personagem ao longo dela. Vai botar tatuagem. Vai mudar também as chuteiras, obviamente. Que a nossa de primeiro é uma chuteira preta ali, sem muito interesse. Mas vamos ver o que vai acontecer da carreira do garoto Neumar. E agora tivemos uma moral melhor. Entramos no início do segundo tempo e como ponta direita. É isso mesmo, rapaziada. Estamos aí na ponta direita. Temos o Luan Silva e o Enio como companheiros de ataque. Vou encostar, pedir essa bola, hein? Domina. Matou na caixa aí. Botou na frente. Já mostra um pouco de recurso, né? Não temos habilidade de dribles ainda. A gente vai treinar bastante. Essa bola lançada ali passou batida. Vou tentar pedir a número 11. Em breve o Havaí vem agora para o ataque. Teve essa possibilidade de gol. O nosso paredão manda para escanteio. Estou aqui armado para o contra-ataque. Vamos ver qual é. O Havaí tenta. Bora, volta, volta. Vamos lá, garoto. É agora. O contra-ataque é nosso. Vamos correr. Tem lançamento maneiro. Pode pintar um lance ali. Pode ser o da vitória. No contra-ataque armado pelo moleque. E o gol aí do Enio. Camisa 29. Puxamos o contra-ataque, irmão. Metemos o Marshall lá para frente. Olha o passe do Luan também, né? Deixou o Enio sozinho. Bateu bonito no cantinho do Douglas. Possibilidade aí de contra-ataque. Garoto Neomar meteu. Marcha. O passe é na moral. Vai pintar a nossa primeira assistência. O cara ali desarmado, né, velho? Mas era um bom lance. Vem o Amazonas de novo. Garoto Neomar já aparece. Tô livre, hein, velho? Ah, não. Não faz isso. Capricha. Capricha nesse cruzamento. Tamo encostando, pai. Tamo encostando. Recebe, moleque. Vem pra cima. Tenta achar espaço. Tentou no Sassalotelli. Bola volta mais uma, garoto Neomar. Tamo duro, velho. Tamo sem habilidade nesse início de carreira. Vamos receber, hein, mano? Vai pra cima. É o último lance. Moleque meteu o passe ali na moral, mas recebeu uma bola quadrada. Ainda tem mais chance. Ah, já erraram o passe também, vai. Erraram muitos passes ali, mas a gente consegue a classificação pra segunda fase. Eliminando aí o time do Havaí. E nos confrontos, agora temos um time de elite com vontade. O Galo Mineiro é o adversário. Começamos mal, né? A nossa pontuação tá ridícula. 5,5 é a média. Vamos organizar aí os treinamentos do time. Resistência a gente tá mais ou menos, mas eu vou tirar mais aqui em chute, né? E velocidade, que a gente precisa crescer bastante. Vamos deixar a velocidade no máximo. Defesa vou deixar zerada por enquanto. Passe, já que ele pode jogar como meia atacante. E vamos deixar o chute também. Em breve a gente vai escolher uma habilidade especial e também de treinamento. De todas as habilidades que temos disponíveis, dá uma ligada. São muitas, rapaziada. Então comenta aí embaixo qual vocês acham que deve ser a primeira. Vamos pedir a numeração número 11. Vou tentar carregar ela por toda a carreira do moleque. E agora estamos de boa, hein? Primeira vez como titular, jogando ao lado do Jô e do Lucas Silva. O moleque já dá um toque ali de boa. Vamos aproximando. Essa devolução ali foi quadrada. Erraram o passe. O Galo dispara. Tem o Alan Kardec ali, bom de bola. Gustavo Scarpa. O time do Galo é muito mais forte. Olha o Pavon. Já armou o chute ali. Bateu de novo. E o nosso goleiro salva. Tem mais uma chance. Vem chegar da cruzamento pro Mula. Cara, o Jô tirou da nossa cabeça, velho. O moleque ali, eu fiquei pistola com ele mesmo. Tem que reclamar. Ô, Jô Fominha. Eu tava sozinho, irmão. Era só deixar passar e a gente ia empurrar pro gol. E aí a jogada do Galo vem no movimento. Mariano tocando. Bola na ponta pro Paulinho. Tentou, olhou, meteu. Caraca, sozinho, velho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Cara, sozinho. Tá de sacanagem. Mais uma chance pro Galo. Jogada com o Paulinho. Bateu em cima da zaga. Vai voltando, tentando. Gustavo Scarpa experimenta. Contra-ataque do Galo. Tem dois passando. Vai sair na cara do gol o Paulinho. Tá sozinho, velho. 2 a 0 pro Galo. Vamos lá. Bola lançada. Vem no esquema, moleque. O pai tá passando. Só rola. Meteu por cima ali. O tapa. Boa, Amazonas. Boa, rapaziada. É gol. É gol do Ceará pro Amazonas. Lançamento ali na moral maneiro. Eu pedi na direita, mas o cara fez certo, né? Ali era o esquema. Saiu na cara do gol. Temos contra-ataque. Vamos ver qual é dessa. Moleque vem fechando aqui, já esperando o cruzamento. Quem sabe? Se tudo rolar, vai ser top. Vamos encostar. Pediu essa. Domina. Mata na caixa. Espera. Toca de frente. Espalma o goleirão do Galo. Vai acabar o jogo. Fim de papo. Quase, quase buscamos o empate, hein? E seria a nossa primeira assistência. E, rapaziada, conseguimos a número 11. Olha só que maneiro no último dia da janela. Ali, o mosaico do galão, velho. Estádio Arena MRV. É demais. Esse é o Pet Gogos. Tem o link aí na descrição, velho. Se você quiser, mesmo se você não tem o PES, vale a pena, velho. Os caras estão aí vendendo o PES também. Lançamento. Tem bola, garoto. O Nel recupera. Vamos lá, Nel. O Nel passa, mas a bola é pro Jô. Brigou e ganhamos. Escanteio. Tem mais bola. O juiz não deu escanteio. Deu tiro de meta. Eles erraram na saída. A canhotinha desse mole... Eu falei, rapaziada. A canhotinha do garoto, Nel. Ela vai fazer muito gol ainda. Pode anotar. Metemos um sarrapo na veia. Pegou no sem pulo. E o goleirão do galo que salva, hein? Tem bola na área agora. Moleque, 1,70m. Não somos altos, mas a gente vai penar. E sempre vai ter uma habilidade aí pra saltar em cima e fazer gol de cabeça. Lateral. O Jô faz o pivô. Tô sozinho. Já recupera. Já olha. Já mete no gol. O Jô faz o pivô. O Jô faz o pivô. Que golaço. Vai, vai, vai. Gol do Amazonas. Um golaço do garoto Nelmar. O primeiro da carreira. Foi um golaço. Agora você imagina o que será do restante da carreira desse maluco. Ele mete um golaço, velho. Vamos botar uma câmera aérea. Essa aí dá no esquema. Um gol lindo. A rede balança, ela toca no travessão. Moleque endiabrado. E esse é o gol que vai nos levando ali suaves na nave, né? Tá indo pra prorrogação essa partida. Mas o Amazonas quer mais. O moleque para o Jô. Toca. Ia ser gol, irmão. Ia ser gol, irmão. Mas o pezão do Jô ali acusou impedimento. Vamos recebendo mais um passe. Tenta esquivar. Boa bola. Vamos encostando. Vai, moleque. Vai, moleque. Passou o garoto Nelmar. Linha de fundo. Domina essa e só vai pra cima da marcação. Vamos, meu garoto. Protege. Olhou, tocou. O pai tá pedindo de novo. Capricha. Ninguém empurra pro gol. Eu vou falar. Tá de caô comigo. Vamos lá de novo. Tem mais um lance. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, Jô. Bate alguém. Pelo amor de Deus. Lançamento tá maneiro. O Jô escorou. Garoto Nelmar. Tinha mais um canhão nessa canhota. E canhotinha danada, hein. Canhotinha tá suave na nave. E tem mais um lance. Vai ter o último ataque do primeiro tempo. Moleque fecha aqui. Perde ela sozinho. Puxa pra direita. Ameaça. Bate de direita. Bate de direita, garoto. Jogamos, hein, velho. Nossa melhor partida. Sem dúvidas nenhuma. Jogando muito. Primeira vez como titular. Ele vai arrebentando no segundo jogo. Vamos receber esse passe. Já vamos disparar. Mete marcha. Tentou uma canetaça. Lindo lance. Seguiu na vantagem. Não. Já batemos a falta. O Amazonas tá chegando. Pode ser agora o segundo gol. Cruzamento. Defesa do Galo. Tira. Tá maneiro. Esse jogo tá insano na arena MRV. Tem mais bola, hein. Tamo correndo aqui pela direita. Só no aguardo de uma sobrinha básica. Pode ser que agora sobre. Ah, perdeu. Para garoto Neumar. Rapaziada, temos o lance, hein. É nessa pegada. Tem lançamento ali. Perdeu Sassalotelli. Bola lá pra frente. O escorai de cabeça. Sobra com o Galo. O tempo vai passando. 41, 42 agora. Tamo sozinho. Manda essa. Faz o pivôzinho. Ah. Ainda tamo sem força ali pra disputar a bola. Vai acabar o jogo, hein. Vamos ajudar a defesa aqui que o Galo tá vindo com tudo. Garoto Neumar. Faz o desarme. Manda pra torcida. O Arana bate o latera. Vamos encostar, rapaziada. Não dá espaço. O fim de jogo. Vamos pra prorrogação. E é prorrogação porque a equipe do Pet Gogos conseguiu colocar isso, né. Na versão original do Pet 2021 não tem critério, né. Aliás, tem critério de gols marcados. Isso foi tirado na regra real e os caras conseguiram colocar aqui também. Prorrogação. Bola rolando. Tamo bem cansado. A gente vai ter que poupar um pouco dessa energia. E o ataque é do Galo. Primeiro ataque da prorrogação. Tem bola jogada ali na ponta direita. Correram pro meio. Olha o Hulk batendo travado na zaga. Vamos ver qual é dessa cobrança aí, ó. Meteu ela na segunda trave. O Amazonas tira, completa. Temos contra-ataque, mas não temos tempo. Termina aí o primeiro da prorroga. Vamos, 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 cara. Tá acabando o segundo tempo. Eu pedi essa bola. Ele cruzou na boa pro Sassá. Mas a defesa do Galo tira. Vai ter o contra-ataque. Ah, mano. Vai ter o contra-ataque. O juiz ali, eu achei que era do nosso time. Mas não é não. É bola pro Galo. Caraca. Vamos lá. Vai dar mais um ataque. Dá mais um ataque. Mete bola na frente. E o Sassá esperou no pé, velho. Fim de jogo. Vamos pra disputa de pênaltis. Será que o moleque vai pra cobrança, rapaziada? Será que teremos Garoto e o Neumar logo no primeiro episódio batendo um pênalti? Vamos ver. Ansiedade a mil. O último personagem que a gente fez foi o lendário Pitbull. E ele era muito conhecido por perder muitos pênaltis. Será que o moleque Neo vai ser nesse esquema? Eu espero que não. O Galo começa aí com o Vargas, rapaziada. Lembrando que a nossa face tá disponível no pet. Quem adquirir o pet vai poder jogar com o Garoto e o Neumar também. Olha aí a batida. Ai, Eduardo Vargas. O goleiro foi até bem, né, cara? Mas o maluco bateu. Olha aí, não é a gente o primeiro não, hein? Será que não vamos bater? Vem aí o Gustavo Hermel. Botou lá dentro. Tira do goleiro do Galo. Primeira cobrança a gente fez. Agora é o Christian Pavão. Christian Pavão. A segunda do Galo. Parou no nosso goleiraço. Ele acertou outro canto. Ih, olha quem vem. Olha quem vem, molecada. Garoto Neumar pra cobrança. A canhotinha será que tá afiada? Será que tá? Lembrando que a gente vai na raça. A gente não bota ali o marcador pra puxar o saco, né? A mira. Vem pra batida, moleque. Ah, para, velho. Será outro personagem perdedor de pênalti? Meu Deus. A gente bateu bem, né? Só que o goleiro acertou o canto. Agora é só torcer pro nosso time. Aí o Galo converte. Isaac faz o segundo. Sassá Lotteli. Vamos lá, Sassá. Empata essa bagaça. Bateu bem pra caramba, velho. Lá na bochecha da rede, canto baixo. Quarto pênalti pro Galo. É o Bruninho. Vai perder o Marcão. O Marcão. Pegou, Marcão. Pegou. Quarto pênalti. A gente pode ficar na frente pela primeira vez. Aí o Vini Locatelli. Guardou. Vini Locatelli. Quem é mais da antiga vai lembrar dele na nossa série de Master League com a Chapecoense em 2021, cara. Três anos atrás. Foi muito maneiro aquela série. Aí vem o Zaratio. Matias Zaratio. Se perder, acaba. Se perder, acaba. O Marcão é um monstro pegador de pênalti. E ainda bem, né? Que a gente seria o vilão por ter perdido. Só o garoto Neumar perdeu. Mas a gente bateu na moral, né, velho? Vamos ser sinceros. É que o goleiro pegou. Avançamos e fomos pra frente. Agora pra encarar o time do América Mineiro. Amazonas já fazendo história nessa Copa do Brasil. E de certa forma, a gente não seria vilão também, né? Porque a gente fez o gol que forçou a prorrogação. E já subimos aí a nossa pontuação média pra 6.1. E marcamos o primeiro da carreira. Temos aí as oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos encarar o América. E seguimos como titular, hein, mano? De boaça ali, ó. Pontinha direita pro garoto. E pra galera que vai ter o pet ou que tem o pet e vai querer jogar com o garoto Neumar, dá uma ligada. Olha onde a gente tá. No time do Gogol's Pet. Onde tem o Inter Miami. Lá em outros clubes da América Central e do Norte. Você clicando tem vários jogadores aqui, inclusive outros youtubers. E olha onde a gente tá. Moleque, tá no esqueminha, pai. Aí, tamo junto sempre. Vamos ficando por aqui. Bora bater mil likes pra gente continuar essa série e fazer os 100 episódios que fizemos com o lendário Pitbull. O Peter Garra. Valeu, rapaziada. E até mais.